Oh oh oh, a Noel chegou! Então pessoal, hoje eu estou aqui para te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um ano próspero, muito próspero para você. Queria te dizer que nunca desista dos seus sonhos, não deixe ninguém falar que você não é capaz, você é capaz, você vai conseguir, você vai vencer. Não esqueça disso, porque eu corri atrás e eu venci, porque estou vencendo até hoje, porque estou correndo atrás dos meus sonhos, atrás de realizar minhas conquistas, certo pessoal? Então, hoje eu queria muito agradecer a vocês pelas mensagens de carinho, por me acompanhar desde o começo, há um tempo atrás, os primeiros vídeos, que não era perfeito, mas hoje você vê o tanto que mudou, o tanto que estamos progredindo, né? Estou te ajudando. Muitos depoimentos que falam para mim, Auri, eu consegui vencer, eu consegui vencer a depressão, você me ajuda na depressão, você me ajuda, Auri, a ter meu dinheirinho, através dos seus vídeos. Eu estou aprendendo a modelar, estou aprendendo a costurar, através de você. E olha só, eu fico emocionada, porque eu tenho um coração muito mole, eu sou muito boba para chorar, desculpa. Mas é porque? Porque eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto. Se Deus me deu esse dom através de um sonho, eu tenho que passar adiante, né? Eu tenho que passar adiante. E eu vou continuar passando adiante, sempre. Não esqueça disso. Muito obrigada pelas mensagens de carinho, pelas mensagens de afeto. Que vocês, ó, se sintam abraçados por mim. Feliz Natal, feliz ano novo. E obrigado por tudo. Obrigada por eu estar fazendo parte da sua vida, por eu conseguir fazer assim, ó, um pouquinho de bondade neste mundo tão cruel, de tantas maldades, tantas destruições de guerras. Eu agradeço a você, que faz parte aqui deste canal, que faz parte da minha vida. Você faz parte, não é só do canal, é da minha vida. Então, você que me manda mensagem de carinho, que me manda assim, depoimentos que conseguiu através de mim, aprender a modelar, aprender a costurar. Eu só queria te dizer obrigado. E te dizer, você é capaz. Nunca desista dos seus sonhos. Corrar atrás. Nunca desista. E hoje, hoje não. No próximo vídeo do ano que vem, estarei fazendo um brinde. Vou dar um brinde para um dos meus inscritos do canal, que eu consegui notificar um pouquinho, ajudar um pouquinho, que deixaram o depoimento para mim, lá no Facebook. É a Uri Mesquita. Depois, vou sortear entre os depoimentos do Facebook. E a partir de hoje, até o dia primeiro, eu estarei fazendo este sorteio, para todos vocês. Oi, meu amor. Então, deixa lá o seu depoimento, se eu te ajudei, como que foi. Estarei fazendo o sorteio para vocês. Espero que vocês tenham um ano novo muito, muito feliz, repleto de realizações. E que esse Natal você curta junto com sua família, com seus amigos. Não esquecendo que Jesus nasceu para trazer vida nova, para trazer alegria nos corações das pessoas que estão tristes. Certo? Eu estou muito feliz por ter você aqui comigo, porque eu mesmo me emociono, assim, é de bobeira minha, porque eu sou muito chorona mesmo. Então, eu sou muito frágil. Então, pessoal, obrigado. Um beijo do coração. Fiquem com todos com Deus.